Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Antes de Dormir do autor S.J. Watson. Esse livro foi a nossa leitura coletiva do mês de setembro no Clube dos Thrillers. Nós fizemos a nossa discussão no último final de semana. Foi uma discussão muito boa, muito equilibrada e eu vou contar para vocês agora o que eu achei dessa história. Aqui nós vamos conhecer a Christine, que após um trágico acontecimento na sua vida, ela perdeu a memória, mas não completamente. Ela teve um problema considerado raro na medicina. Todos os dias ao acordar ela perde totalmente a memória. Ela se lembra de coisas que aconteceram na sua adolescência, na sua infância, algumas coisas, mas nos últimos 20 anos ela deletou completamente da sua mente, da sua memória, todos os fatos acontecidos com ela. Então todas as manhãs quando ela acorda ela não sabe onde ela está, ela não reconhece o ambiente, ela se assusta com o homem dormindo ao seu lado todas as manhãs e o seu marido, o Ben, ele tem que explicar para ela todo dia com a maior calma, com a maior paciência, quem é ela, o que aconteceu com ela e que ele tem que explicar que ele é o marido e acaba fazendo um breve resumo ali da sua vida. Ele tem um mural com algumas fotos que ele explica para ela, para que ela possa se situar melhor ali naquele dia, porque assim que ela dormir à noite ela vai acordar sem se lembrar de nada do que foi conversado, nada do que aconteceu no dia anterior. Só que as coisas estão um pouco diferentes agora na vida da Christine, com a ajuda de um médico, o Dr. Nash, que está tratando-a, ele deu a dica, deu a ideia de que ela fizesse um diário. Então ela começou a escrever nesse diário, mas como ela poderia se lembrar desse diário todos os dias ao acordar? O Dr. Nash liga para ela todos os dias para lembrá-la sobre esse diário. Como ela já disse para ele uma vez, onde ela guardava esse diário, cara, todos os dias ele liga e fala que está no armário, na gaveta tal e ela vai lá e acha. Então todos os dias ela tem que fazer esse mesmo ritual. Ela lê ali tudo que aconteceu na sua vida, coisas de que ela se lembrou e certo dia ela se assusta muito quando ela lê uma frase no seu diário bem destacada, não confie no Ben. Como assim se o Ben é o marido dela, a única pessoa que ela achava que ela podia confiar juntamente com o seu médico? Ela fica bastante assustada e precisa de respostas, porque ela não pode confiar no Ben. E dia após dia, quando ela lê ali um breve resumo da sua vida naquele diário, naquelas folhas, esse diário é muito bem escrito, diga-se de passagem, porque a Christine, quando tinha uma vida normal, ela era escritora. Então as palavras que ela coloca ali naquele diário são palavras extremamente marcantes, ela tem uma forma muito angustiante de contar. Esse livro é narrado em primeira pessoa, então ele transmite toda essa angústia para nós, principalmente nessa parte do diário da Christine. E conforme ela vai lendo ali alguns trechos do que aconteceu no dia anterior, ela vai conseguindo resgatar pequenos fragmentos de memória, ou seriam delírios, devaneios da sua cabeça, chega um certo momento que ela não entende mais nada, ela sabe que ela não consegue se lembrar, mas esses míseros momentos em que ela consegue lembrar uma coisinha que ela tenta resgatar lá de trás, simplesmente não vem, a memória não colabora e ela fica sem entender se realmente é uma memória ou se é um delírio da sua cabeça. Antes de dormir é um livro muito angustiante, ele me transmitiu muita aflição, muita agonia, por ter sido escrito em primeira pessoa, com certeza esse detalhe fez muita diferença. A trama é bastante repetitiva na primeira e segunda parte, mas não teria como ter sido de outra maneira. Para mim, assim, eu achei repetitivo, eu consegui aceitar que foi repetitivo, mas isso não me incomodou. Eu achei que teve tudo a ver com o contexto da história, por a Christine ter que resgatar suas memórias dia após dia, todas as manhãs, a sua rotina, aquele ritual, eu acho que isso foi o que deixou a gente mais angustiado, mais aflita, tentando imaginar alguém na sua situação. Todos os dias tentando entender quem ela é, tentando obter respostas que nem ela sabe formular as perguntas certas. Certos momentos com as coisas que ela lê ali do dia anterior, dos últimos dias, ela fica muito angustiada e sem saber em quem ela pode confiar. Ela desconfia do médico, ela desconfia do marido, logo em seguida ela confia muito no marido, ela confia muito no médico, são as duas pessoas que ela mais confia na sua vida, são as duas únicas pessoas que ela acredita que ela conheça e que a conheçam também. É uma confusão de sentimentos, a gente entra um pouquinho na cabeça dessa mulher perturbada, desnorteada, desmemoriada. Pra mim foi bem angustiante, sim, foi bem aflitivo. Mesmo eu já conhecendo essa história, porque eu assisti o filme, o filme tem a Nicole Kidman e o Colin Firth no elenco, é muito bom. Assisti há muitos anos o filme, mas eu me lembrava quem era o vilão, digamos assim, o vilão aqui dessa história, eu me lembrava. Eu só não me lembrava os caminhos que a história percorria pra chegar até o final e gostei muito, me surpreendi em alguns momentos que eu não me lembrava de pequenos detalhes que faziam, que fizeram toda a diferença aqui dentro da história. Quero muito assistir o filme novamente, eu já sei que ele tem disponível no catálogo da Prime Video. Como eu disse no início, a nossa discussão dentro do Clube dos Thrillers foi excelente, foi bastante equilibrada, muitos se incomodaram com esse excesso de repetições, esse excesso de rotina ali, que tudo acontecia igual, todos os dias, e ela narrando e narrando e repetindo e repetindo. Outros, assim como eu, também não se incomodaram, porque viram que fazia parte do contexto, que pra gente sentir na pele, ou pelo menos tentar sentir o que essa personagem sentia, a história teria que ter sido escrita assim mesmo. E vários outros pontos de vista, que faz com que a gente comece a ver a história por um novo ângulo, através dos olhos do outro leitor, eu acho isso fascinante, é um dos melhores momentos, assim, é o momento do nosso debate, foi incrível. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, de 5, a média geral ficou entre 3,5 e 4, ninguém deu 5 estrelas pra ele, realmente não é um livro maravilhoso, ele tem seus defeitinhos, tem suas falhas, sim, mas também não é um livro horrível e ruim, de forma alguma, porque como eu disse, ele me transmitiu muitos sentimentos, então pra mim, valeu muito a leitura, com certeza. Leria tranquilamente outro livro desse autor, ele já tem outro livro publicado aqui no Brasil, leria tranquilamente. Então essa foi a minha dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa resenha e se interessou pelo livro, o link da Amazon estará disponível aqui embaixo, você comprando através desse link, esse livro ou qualquer outra coisa, um lápis, uma geladeira, um fogão, o que você comprar na Amazon, entrando através dos meus links, vocês estarão ajudando o canal com uma pequena porcentagem. E eu agradeço muito. Então é isso, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, já se inscreve aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!